A questão diz que x mais 1 sobre x é igual a raiz de 2 e ele quer saber o valor de x elevado a 1001 mais 1 sobre x elevado a 1001. Qual o valor dessa expressão? Será que isso é difícil? Que nada, cara. Você está no canal do professor Cristiano Marcel e se você está passando aqui pela primeira vez, não se esquece de compartilhar. Você tem que se inscrever no vídeo e tem que acionar esse bendito sininho, cara. Esse sininho está te dizendo que três vezes por semana tem material de qualidade aqui nesse canal. Não se esqueça também de ir lá me visitar no meu Instagram com mais de 100 mil seguidores, colocando matemática de qualidade todo dia. Do matemática básica até a matemática superior. Vamos nessa? Vamos à resolução? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é analisar isso para chegar até aqui. Encontrar o valor de x não acho que seja uma boa. Talvez se você tentar achar o valor de x, você vai chegar num número complexo. Vai dar muito trabalho. Vamos lá? Eu vou pegar esse cara aqui, o x, mais 1 sobre x, igual a raiz de 2, e vou elevar as duas partes ao quadrado. Quando eu elevo as duas partes ao quadrado, eu consigo tirar aquela raiz. Você concorda? Cristiano, eu sei que você tira, mas e daí, cara? Bom, vamos lá. Fica comigo até o final. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. Elevei as duas partes ao quadrado tem algum problema? Nenhum problema. Não há problema nenhum nisso. Bom, vamos lá. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aquele produto notável que a gente aprendeu desde lá do oitavo ano. Vamos lá? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Alguns aprendem isso lá no nono ano, né? Mais o quadrado do segundo. Legal. Vamos botar aqui 1 sobre x ao quadrado. A raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, né? Porque a gente corta esse com esse daqui. Ah, também pode cortar esse daqui, né? Esse x com esse x. Opa, então ficamos com x ao quadrado. Vamos colocar aqui. x ao quadrado. Muito legal. Mais... Aqui vamos ter 2. Sim, 2. mais... 1 ao quadrado é igual a 1. E debaixo dele temos um x ao quadrado. É, pior que temos. Muito bem. Tá, mas e daí? E daí que você tem um 2 do outro lado que a gente vai poder cortar, né? Vamos colocar uma setinha aqui para ficar uma coisa bem organizada? Para cá e para cá também. Eu tenho um 2 de um lado e o 2 do outro. Olha lá que beleza. O que nós podemos fazer quando isso ocorre? Eu posso cortar, né? Cortar aqui e cortar aqui. Então ficamos assim. x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a zero. Vamos lá? Aqui, ó. x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Isso aí vai ser igual a zero. Eu vou pegar esse 1 sobre x ao quadrado e passar para lá. Vai ficar negativo? Vai ficar negativo. Então não tem problema? Não. Vamos ver o que vai dar. Eu tenho certeza que eu vou conseguir achar algo de bom nisso. Não é possível. x ao quadrado é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Você concorda que esse x ao quadrado que está dividindo pode passar para lá multiplicando? Sim, sim. E quando isso acontece? Vamos lá. Vai ficar então x ao quadrado vezes x ao quadrado. Vamos colocar aqui. x ao quadrado vezes x ao quadrado que é igual a menos 1. porque esse x ao quadrado que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Vamos colocar aqui. x ao quadrado vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x à quarta. Então, lembra que eu falei no início que ia dar um número complexo? Realmente tem que dar um número complexo. Porque um número elevado ao quadrado que vai dar resultado positivo não pode ser real. Porque todo número real é elevado à quadrada, à quarta parte, à sexta parte. Quando tem um expoente par, o resultado é positivo. Bom, legal. Então, eu sei que é um número complexo, mas eu não estou nem aí para isso por enquanto. nem sei se vou ter que aplicar isso depois. Eu só sei que eu tenho aqui que x à quarta é igual a menos 1. Cristiano, é x elevado a 1.001. Tu só achou x à quarta. É isso. Você tem razão. Mas você concorda que se eu pegar o x à quarta aqui, que é igual a menos 1? Vamos colocar aqui. Se eu elevar as duas partes a um número que fique bem próximo do 1.000. Vamos fazer o seguinte. Pegar um rascunho aqui. 1.000 dividido por 4. Porque o 1.001 eu sei que não dá para dividir por 4. Mas o 1.000 eu sei. Vamos lá. 4 vezes 2, 8. Para 10, 2. Vamos colocar aqui o 2. Abaixo 0. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. 0 aqui. Ah! Então, o 1.000 é a mesma coisa que 4 vezes 250. Então, eu vou elevar as duas partes. Adivinha aqui o expoente. 250. Tanto esse. Como esse daqui. 250 é par ou é ímpar, Cristiano? 250 é um número par. Ele termina em zero. 4 vezes 250 vai dar 1.000. Então, eu vou botar aqui. x elevado a 1.000, vamos botar aqui, é igual a 1.000. 1.000, sim. 1.000, porque menos 1 elevado a um expoente par dá resultado 1. 1.000, mas ele falou x elevado a 1.000 e 1, Cristiano. Eu vou fazer o seguinte. Para achar o 1.000 e 1, eu vou multiplicar os dois por x. Tanto de um lado, tanto de um lado como do outro. Aí, vai ficar assim. Nossa setinha de novo, para não perder aqui o fio da meada. Vamos lá. x elevado a 1.000 vezes x. E do outro lado, somente o x, né? x, 1 vezes x vai dar o próprio x. Multiplicação de potências de mesma base. Podemos colocar o expoente 1 aqui, não podemos? Então, temos que ali é x elevado a... Vamos colocar aqui. x elevado a 1.000 e 1. E isso é igual a x. Você tem noção do que a gente arrumou? Você tem noção da treta que a gente arrumou? x elevado a 1.000 e 1 é a mesma coisa que x, cara. Olha, você tem noção disso? De novo, x elevado a 1.000 e 1 é a mesma coisa que x, cara. Você tem noção disso? Se você não tem noção, vai ter agora. O que ele quer saber? Ele quer saber o valor de x elevado a 1.000 e 1, mais 1 sobre x elevado a 1.000 e 1. Só que nós acabamos de descobrir que x elevado a 1.000 e 1 dá o mesmo que x. Então, vamos substituir isso daqui. Esse x elevado a 1.000 e 1 por x. E 1 sobre x elevado a 1.000 e 1 por 1 sobre x. Está brincando, Cristiano? É isso mesmo? É, cara. E quem é x mais 1 sobre x? É o raiz de 2 mesmo. Então, mudou alguma coisa? Não. O resultado é o mesmo. x elevado a 1.000 e 1 mais 1 sobre x elevado a 1.000 e 1 também é igual a raiz de 2. E é esse o nosso resultado. Por incrível que pareça, por mais doido que pareça, 1 elevado x elevado a 1.000 e 1 mais 1 sobre x elevado a 1.000 e 1. É a mesma coisa que x e substituir. Esse por esse aqui. Vamos colocar setinhas. Substituir aqui. E, deixa eu mudar aqui, substituir aqui também. E quem é x mais 1 sobre x? Que a gente tem no início da nossa conversinha lá. Nesse valor. É igual a raiz de 2. Dá o mesmo resultado. É claro que você pode variar nessa questão de milhares de formas, né, cara? Claro, milhares de formas. Você poderia botar x elevado a 2.021, por exemplo. Aqui, x elevado a 2.021. Talvez ficasse positivo ou negativo. Mas o raciocínio é sempre o mesmo. Legal? Tira o print do quadro. Se gostou da nossa camisa, cara, clica aqui na nossa lojinha. A gente entrega em todo o Brasil. E também não se esqueça de ir lá no meu Instagram. geralmente eu coloco a minha postagem aqui do YouTube lá nos meus stories, é só você clicar eu já deixo tudo prontinho para você cair aqui dentro e assistir essa aula de imensa qualidade forte abraço, até o próximo vídeo